Celebramos hoje a festa de Corpus Christi e o que nos vem à memória quando a gente fala dessa linda demonstração de fé? Procissão, ruas enfeitadas com belíssimos tapetes confeccionados com os mais diversos materiais, cantos, orações. É o próprio Jesus que quer percorrer as nossas cidades, as nossas ruas e entrar na nossa casa, na nossa família e ter um lugar especial no nosso coração. Essa é a razão de ser dos preparativos antecipados. Juntar a borra de café durante o ano todo, coletar e colorir a serragem, confeccionar os enfeites, depois o acordar de madrugadinha para garantir que tudo, toda a ornamentação esteja pronta no horário da procissão que Jesus vai passar. É Ele que percorre nossas ruas, é aclamado e adorado em uma celebração marcada pela nossa fé. Mas Corpus Christi tem mais um sentido muito profundo para a gente. Jesus quer comer a ceia pascal com seus discípulos e nós é que somos os seus discípulos e quer também se oferecer como próprio alimento, o pão da vida. Jesus nos dá força, Jesus é o nosso alimento, o pão vivo descido do céu, para que tenhamos sempre vida abundante. Comer a ceia da Páscoa é fazer uma experiência de comunhão, de fraternidade. Comungar o pão é compreender que nossa cidade deve ser um lugar de solidariedade e de partilha, porque onde está o amor de Cristo não há lugar para ódio, para injustiça, para opressão. Vamos fazer juntos esta oração? É só repetir comigo. Comunhão, com simplicidade e humildade, guiados pela doçura do Espírito de Cristo. Bendito nos séculos dos séculos. Amém! Partilhar o pão é aprender que em nossa família não há comunhão sem perdão e que sem perdão não há união. Jesus, então, se faz pão para alimentar em nós o desejo de amar e de perdoar. É Jesus quem nos dá essa capacidade e essa força. Perdoar o pai, perdoar a mãe, o irmão, os avós, os tios, os vizinhos, os colegas de escola, todas as pessoas que podem ter nos ofendido. Na Eucaristia, Jesus nos convida a nos unirmos a Ele. E entrando em nosso coração, o Senhor nos propõe uma aliança. Ele oferece a sua palavra, a sua amizade, os seus sacramentos e a sua igreja. Jesus se oferece por inteiro, como o pão descido do céu, porque sabe que sozinhos nada podemos. E o que Jesus nos pede? Pede que vivamos os seus ensinamentos e, em especial, o mandamento do amor. Jesus sabe que isso que Ele nos pede é o melhor para nós. Amar é o melhor caminho. Não podemos amar a Deus se a gente também não ama o irmão que está do nosso lado. Então, é importante a gente comprometer a levar cada vez mais pessoas a encontrarem as riquezas desse grande amor. Então, agora, crianças, a gente vai passar para a história da festa de Corpus Christi. É uma linda e fascinante história. Há muitos séculos atrás, uma irmã de caridade bem jovem chamada Juliana teve uma visão na qual Jesus, a quem ela amava muito, pedia que fosse celebrada uma festa na qual as pessoas pudessem agradecer pelo sacramento da Eucaristia. Muito tempo depois, um papa chamado Urbano IV determinou que a solenidade do corpo e do preciosíssimo sangue, que a gente chama de Corpus Christi, fosse realizada em todas as igrejas. O dia escolhido foi a quinta-feira, após a festa da Santíssima Trindade, que foi domingo passado, para fazer a memória da quinta-feira santa, quando Jesus, na véspera de sua paixão e morte, que aconteceria na sexta-feira santa, realizou a santa ceia com os apóstolos, instituindo o sacramento da Eucaristia. Na quinta-feira santa, Jesus institui essa maravilha, a maravilha do sacramento da Eucaristia. E no nosso país, a festa de Corpus Christi é marcada pela beleza artística das ruas enfeitadas com magníficos tapetes e também pelas demonstrações de fé através da adoração a Jesus presente na hosta santa. Então a gente pode pensar assim, como que a gente pode comemorar a festa de Corpus Christi hoje em dia em meio a esse isolamento social que é necessário em virtude da pandemia da Covid-19? Certamente a gente não vai ver este ano os maravilhosos tapetes nas ruas da nossa cidade, no trajeto do Santuário de Santo Isidro, tão ritual que nós fazíamos, até a Igreja Matriz com cânticos de amor a Deus e muita oração. Não haverá a tradicional procissão e nem a multidão de fiéis que se proste diante do altar em fervorosa adoração ao Santíssimo Sacramento. Mas como a gente viu em Pentecostes, o nosso Deus é aquele que não se deixa aprisionar por nenhum obstáculo. Rompendo com o impossível, ele se faz sempre presente, vivo e atuante em nossas comunidades cristãs. Comungaremos o corpo de Cristo espiritualmente, como temos feito em nossas celebrações e missas dominicais. E podemos e devemos celebrar. Abramos e enfeitemos as janelas da nossa casa e também as janelas da nossa alma. Adornemos a porta, aquela porta que Jesus vai entrar, a porta do nosso coração. E os tapetes, como confeccionar? É muito fácil. A gente vai tecer com todos os sentimentos bons que a gente tem dentro da gente. Amor, ternura, afeto, cuidado com o outro, solidariedade. Isso a gente tem muito, você tem muito aí dentro de você. Dá pra estender por muitos e muitos quilômetros. E Jesus vai passar, acredite. Vai entrar na nossa casa, na nossa vida, na vida da nossa família, no nosso coração. E vai querer ficar. Porque ele permanece um dia acolhido com amor e ternura. Adoremos ao Senhor no Santíssimo Sacramento. Neste momento, nós pedimos a graça que o Espírito Santo nos encha com sua luz e acenda em nossos corações a chama de seu divino amor. Te convido agora a fazer, junto com sua família, um momento de adoração a Jesus, presente no Santíssimo Sacramento do altar. Louvemos, agradeçamos, bendigamos e adoremos ao Deus da vida. Olhando para a imagem da hoste santa, ajoelhemos e digamos, louvores e graças sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Louvores e graças sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Louvores e graças se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Agora, nós vamos acompanhar o vídeo postado pelo Rafael Dantas com a música Ao Eterno Amor da banda Vida Reluz. A música Ao Eterno Amor da banda Vida Reluz. Pode ser um Deus tão grande como Tu vir nos visitar Tu não olhaste a nossa condição Mas por amor, só por amor Estás aqui, Senhor Mas por amor, só por amor Estás aqui, Senhor Aleluia 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 Ao eterno amor Aleluia 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 Deus de amor Como pode ser? Um Deus tão grande como tu vir nos visitar Tu não olhaste a nossa condição Mas por amor, só por amor Estás aqui, Senhor Mas por amor, só por amor Estás aqui, Senhor Adoramos 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 Ao eterno amor Adoramos 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 Deus de amor Adoramos 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 Obrigado.